Eu toco tipo paz Ai que saudade da minha querida infância Jogava bola descalço quando criança Naquele tempo era bom e eu não sabia Jogava bola de gol, desconto, desconto, senta pifa Ai se eu pudesse voltar no meu passado E mudar tudo o que eu já fiz de errado Ai eu não teria história pra contar E muito menos ter o meu legado O lema da vida é que tudo vai passar E o que passou serviu de aprendizado Caí lembrei dos meus tempos de escola Larguei os livros e agarrei a pistola Trapando na boca 24 horas Se arriscando por causa de algumas notas O mundo é grande, verdadeira ilusão Acha que é fácil viver nessa contramão Plantado na boca pra poder virar patrão Sendo que o destino final é o caixão E essa vida não compensa, então pare e pensa Antes que seja tarde demais Você colhe o que semeia e conto da certeza Eu só cultivo paz A vida não compensa, então pare e pensa Antes que seja tarde demais Você colhe o que semeia e conto da certeza Antes que seja tarde demais Eu só cultivo paz Tinha que ser o Chaves Aí se eu pudesse voltar no meu passado E mudar tudo o que eu já fiz de errado Aí eu não teria história pra contar E muito menos ter o meu legado O lema da vida é que tudo vai passar E o que passou serviu de aprendizado Já relembrei dos meus tempos de escola Larguei os livros e agarrei a pistola Trampando na boca 24 horas Se arriscando por causa de algumas notas O mundo é grande, verdadeira ilusão Acha que é fácil viver nessa contramão Plantado na boca pra poder virar patrão Sendo que o destino final é o caixão E essa vida não compensa, então pare e pensa Antes que seja tarde demais Você colhe o que semeia e conto da certeza Eu só cultivo paz Essa vida não compensa, então pare e pensa Antes que seja tarde demais Você colhe o que semeia e conto da certeza Eu só cultivo paz Essa vida não compensa, então pare e pensa Antes que seja tarde demais Você colhe o que semear, enquanto dá certeza eu só cultivo paz